Ô, Léo, eu nunca analisei o Schumacher. Então, assim, eu não sei o que acontece com o Schumacher, tá? Quando a consciência de uma pedra evolui, quando o tempo leva. Você não entendeu. O budismo, ele parte de um princípio que tudo é sagrado. Tudo. Uma pedra é sagrado, uma planta é sagrado, um animal é sagrado. Para representar, então, que tudo isso seja sagrado, o budismo acredita, então, para criar valor, que uma pedra é uma consciência adormecida. Uma planta é uma consciência adormecida. Um animal, ele já é uma consciência desperta, pois ele tem uma capacidade, um animal mamífero, né? Ele tem uma capacidade de interpretar, de interagir conosco. E nós, então, somos uma capacidade, uma consciência já livre, capaz de interagirmos com todos os outros reinos de maneira consciente. São arquétipos, Léo. O budismo não acredita que uma consciência real é uma pedra. Que ele fala, ô, Jairus, como é que você tá, querido? Faz tempo, botou como pedra, né? Se fodeu. Não. Ele parte de um princípio de que tudo é sagrado. E para ser sagrado, essa evolução do planeta se dá a partir de uma consciência que se passa por todos esses reinos. É só isso, Léo. É só isso. É um arquétipo. É um princípio de valor à vida. Valor a tudo que é sagrado ao planeta. É isso, entendeu? É isso. Não posso falar para você que uma pedra é um ser humano real. Não posso, cara. Não teria lógica, tá?